O que a galera tem um medo do Camus Divino, a galera tem, né? Vamos lá, Cannon e Hypnose. Por enquanto ele baniu nenhum Divino, né? Será que a gente vai conseguir jogar com a build mais difícil? Ok, dá para a gente jogar com a build mais difícil de jogar agora. E agora sim, finalmente, o Camus parou de ser banido. Esse é o time mais bonito que vocês verão hoje. Vamos ver se vai dar para jogar pelo menos duas lutinhas, né? Porque faltam uns cinco minutos para acabar o DG. Será que esse time vai vingar? É um time muito vulnerável, né? É um time, assim, vamos falar dos atributos dele? É um time que tem aparência nível 5, né? Máximo cinco estrelas. É um time com defesa, eu diria que duas estrelas, né? Só temos o Aldeba Divino aí, o Camus com a sua invencibilidade durante duas rodadas. Um custo de energia, cinco estrelas. Dá para jogar com todo mundo, só que faltou uma fada do pântano. Se eu não coloquei no Doku, vai ficar faltando. Tá? Então dá para jogar aqui, dois aqui, um aqui, dois aqui. Beleza, então é cinco estrelas, é cinco estrelas. Custo de energia, cinco estrelas. Não porque temos o Milo sem roca, né? Mas o Milo inicialmente ele vai tancar, né? As suas, as suas, como é que chama? Aqui, ó, vai tancar aqui os seus pontos meridianos com o Aldeba, com o Shura e com a Ioria. Ele já ativou um ponto meridiano, parabéns. Olha o time com uma sobrevivência ridícula. A sobrevivência desse time tá muito ruim, cara. Ah, vamos lá, vamos. Só temos o Ior aqui de DPS. Ah, o cara só viu assim, ah, o cara é meme, velho. O cara é meme. Vamos dar ataque básico aqui, ó. Mas beleza, ele pode usar o Shiryu, porque a gente vai, o quê? Tirar a alma do Shiryu também. Faltou só alguém de shield aqui. Ah, pô, mas aquele aluno ali vai dar uma kill em alguém fácil demais. Tô muito vulnerável aqui pro Alone. A gente tem que tirar a alma do Shiryu, senão não dá certo isso aqui, não. A gente vai contar com aquele 60% aqui, né? Pra ver se ele vai dar ataque extra. Deu certo. Assim, não causou muito dano não, né? A gente mais sofreu dano do que causou dano. Já foi ali no Camus. É, esse é o momento, né? Alone, se o inimigo não tem defesa, é isso que acontece. Milo nem jogou. Isso tomou bastante dano. Agora a gente vai passar aqui pro Alone. Levou mesmo, levou um couro, viu, Rios? Levou um couro. É, infelizmente, essa gameplay foi no final da live, né? Vai acabar aqui uns um minuto. Aqui, essa aqui a gente perdeu. Vamos tentar mais uma luta aqui, pra ver se a gente pega alguém com... Com o time mais vulnerável, né? O meu time tá muito... Um time mais defensivo, ou sei lá, né? Vamos ver se a gente consegue dar uma mitada, né? Mas vamos ver se essa próxima luta, a última da live aqui, vai dar certo. Quer dizer, isso se a galera não banir o Camus, né? Tem esse BO também. E ganhou alguma vez, Ryush? Ou foi só derrota com essa build? Ó, Hypnos não. Cannon não. Ah, vamos ver. Ah, vamos ver. Comandante não. Pô, dá pra jogar com a build, hein? Dá pra jogar com a build. Ele tem um churão divino ali. Tem um Death Terus. Orfeu. Talvez ele possa jogar... Ah, eu banhei o canon, né? Ele vai mudar de Steam. Mono Shura, a build. É meta. Divino é meta, galera. Divino é meta. Ó, Doku. Top. Shura, top. Ó, Deba, top. Camus, top. Milo, top, entre aspas. E a Ioria, top, entre aspas. Não, o cara veio com o Centauro, hein? Ele vai usar o combo do Orfeu. Nossa, vai todo mundo jogando e... Ah, não, ele veio com... Com o Gestalt, né? Vamos ver quem que vai ser o primeiro falecido já. Foi, ó. Perdemos o Leão. Perdemos o nosso maior DPS, inclusive, né? Era o Leão. A gente já vai começar sem o Touro também. E aí, o que que você faz nessa situação? O cara tem um Orfeu, né, velho? Não dá nem pro Milo jogar. Nem pro Milo jogar, dá. E foi uma luta super rápida, né? Ah, a gente tem um Touro aqui, né? A gente vai... A gente vai fazer a jogada Master aqui, ó. Ah, eu arregacei o cara, velho. Arregacei. O que é importante é que eu arregacei. Com o Camus. Ah, não é pra ter escondido o Camus, não. Viajei. É pra ter escondido o... O Doku. Pros danos vim tudo aqui no... No Camus, velho. Não, que viagem. Ah, beleza. Vai tudo ali, ó. Vai tudo no Camus. Vai lá, tudo no Camus. Ó. A gente vai vencer ainda. Confia que a gente vai vencer. Confia. Confia. Que mesmo eu dei naquela Nubispo de esconder... Vai da boa. Ó, 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 ó. A pisada do Aldeba de vidro. A pisada do Aldeba de vidro. Agora o Camus, ó. Ai, foi quase, cara. Não, Camus. Ah, foi quase. Dano do Camus, 71%. Camus foi... Foi mito, foi mito.